A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ficar com você, porque eu te amo demais Você é tudo pra mim, só você e o demais Hoje parei pra pensar, como seria se você Estivesse aqui comigo, tem mais uma sorte de prazer Hoje quero lembrar, tudo que a gente passou Os momentos mais românticos, daquele beijo de amor Hoje vou gritar do mundo ouvir, o que eu sinto contigo É amor Hoje vou falar que estou sofrendo E saudade eu tô morrendo, eu vou gritar E te amo, te quero Eu preciso desse amor, fica comigo por favor Eu te amo, te quero Eu preciso desse amor, fica comigo por favor Hoje parei pra pensar, como seria se você Estivesse aqui comigo, tem mais uma noite de prazer Hoje quero lembrar, tudo que a gente passou Os momentos mais românticos, daquele beijo de amor Hoje vou gritar pro mundo ouvir, o que eu sinto contigo É amor Hoje vou falar que eu tô morrendo, e saudade Eu vou gritar, eu vou gritar Eu vou gritar, eu vou gritar Que te amo, eu te quero Eu preciso desse amor, fica comigo por favor Eu te amo, eu te quero Eu preciso desse amor, fica comigo por favor Eu te amo, te quero Eu preciso desse amor, fica comigo por favor Olha o será que é forró matando a saudade aí, ó Olha que amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Pra amor de rapariga não tem condição E não tem briga não, só existe mais Ela não é santa, tu também não é É a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher E não é interessada como você é E não é arretada, é tudo que eu quiser Amor de rapariga é bom demais Olha o favor Olha faz parte da minha vida, vou correndo atrás E a galera canta Olha que amor de rapariga é bom demais Olha faz parte da minha vida Bora cantar, Juliana Tire o meu nome da sua boca Calha a boca Só tem esse direito de me provocar Já tomou meu nome, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa minha vida Eu não vou dar o que dá uma rapariga Eu sei que pra mim ele vai mudar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não, não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós tuas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Vai Claudinei Olha que amor de rapariga é quem é amor É o que amor? Amor de rapariga é bom demais Não tem você por nada, minha lula Eita! Ela não é santa, do meu nome não é Vem a Juliana, rosa de uma vida humana Quando a vida não é engraçada como você é Minha lula é arretada, é tudo que eu quiser Mas amor de rapariga é bom demais Minha galera canta, olha faz parte da minha vida, vou correndo atrás Olha que amor de rapariga, vai voar demais Olha faz parte da minha vida, vou correndo atrás Eita, bora matar a saudade do forró Por isso que eu pergunto, será que é forró, nega? Oh, machucado, velho gostoso Bora, NNCD, bora, Mário Lá de Coreia, o Acajão Bora, Wagner, primeiro Acajão E quando o claro do sol vai me soltar Me põe de trás na montanha lá da Sé Viabra, dote, sinto o cheiro da terra E no bolinho do que tá cantando Bola da cena no lombo do cavalo Vim depois de tomar o meu café E com carinho, amor e meu café Me vou levando minha vida de casa Eu sou o vaqueiro que vivo apaixonado E com o forró, maquejado e mulher Sou o vaqueiro de sua casa Com o forró, maquejado e mulher Mas o que eu vejo de belo no sertão Vai ser rodado comendo na colina E o sorrisão da boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu faró e a séria de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu bispo, você já sabe qual é E me perdoe, e isso eu vou pegar Eu sou o vaqueiro que vivo apaixonado E com o forró, maquejado e mulher Será que é forró? Com o forró, toca, Sérgio! Bora, minha amiga Kelly, da Ilof Meu amigo Juscia, também Produções Cléber Castro de Itauá Será que é forró? Bora, turma de Iguatu Waltz, Coragian E meu patrão, Júlio Motto Bora, Nelinho de Viçosa Black CDs Black CDs Isso é assim que você já tá ouvindo pra vocês É terminar gravações Tchau, Luís Passar gravações Começou, deixa atenção Quero ver quem aprendeu Pode chamar o coração Deixa o seu que ela é chuveiro É só levantar o copo É tudo fácil Já tinha uma ladinha Agarra e dói pro abraço E eu quero ver levante o dó Ah, dá uma rodadinha Ah, dá uma rodadinha E tá facinho Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Levante o copo Dá uma rodadinha Dá um rodadinha E tá facinho Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Essa é a banda mais concreta No Brasil Ô menção, presta atenção Quero ver quem aperteu Pode chamar o caçom Deixa o céu que ela enxubeu É só levantar o copo É bom lugar Gatinha, mamadinha Vai, corre pro abraço Eu quero ver levante o copo Dá uma rodadinha Dá um bolinho E tá facinho Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Aqui ela libera Se você tá com medo Levante o copo Dá uma rodadinha Dá um bolinho E tá facinho Taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo, te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo, te pedir um beijo pra ela Taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo É DNA Brazil Grupo Soares e Souza, um clube cultivo de Alagoas E Maroma Pires, o melhor super energético do Brasil Se apaixona comigo E se é corró 100% com aquele que está aí embaixo Tem dia que acorda pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo desamar Black CDs E aí cai a bicha que eu não vou te ver Será que esse vazio de Al vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de roça de avela E um perfume que eu sinto toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim E a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minhas telhas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu seu renome E se você quiser E se você quiser Bora pro sol Vamos te acelerar É perigo de gravações Façam gravações E aí cai a bicha que eu não vou te ver Será que esse vazio de Al vai me abandonar? E o jeito que tem cheiro de roça de avela E tudo é perfume que eu sinto toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim E a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minhas telhas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu seu renome Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelhas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu seu renome E se você quiser